Boa noite, Marcelo, tudo bem? Prazer, me chamo Marcelo Henrique, sou professor de Biologia aqui em Fortaleza e já trabalho nessa minha profissão, nesse meu magistério, há 22 anos. Então vou tentar passar aqui um pouco da minha experiência para vocês nesses momentos que antecedem ao Exame Nacional do Ensino Médio 2016. O nosso material aí, por favor, está na página 13, no módulo de véspera aí, tá? Na parte de Biologia. Pelo fator tempo, eu gostaria muito de trabalhar as cinco questões com todos vocês aqui, mas infelizmente eu não vou poder trabalhar com elas. Então eu vou escolher duas questões aqui, que são questões que, ao meu humilde entender, são questões que podem aparecer na prova de Ciência da Natureza e suas tecnologias no sábado, ok? Então vamos lá, eu vou trabalhar com vocês aqui a questão 3, que é a questão sobre a questão ambiental, e a questão 5, que é uma questão que todos os professores do Brasil, da área de Biologia, eles têm comentado nessa possibilidade desse assunto aparecer na prova, seja focando a parte da Biologia, seja focando a parte da Física, ou então até mesmo a parte da Química, né, que diz respeito a quem? A engenharia genética, a biotecnologia, tá ok? Então vamos lá. Vou passar aqui a primeira questão. A segunda, ok? E vamos para a terceira questão, ok, moçada? Terceira questãozinha aí, página 13. Com relação à interferência humana no ambiente, analise as afirmações apresentadas a seguir e assinale a opção correta. Questão 1. O poluente óxido nitroso liberado na fotossíntese contribui para a acentuação do efeito estufa. Ora, o aluno mais atento sabe que óxido nitroso não é liberado em atividade fotossintética. O que é liberado na atividade fotossintética é o quê? É oxigênio em vapor d'água. A bem da verdade é que a atividade fotossintética vai ser o grande sequestrador do dióxido de carbono atmosférico e vai contribuir para amenizar a acentuação do chamado efeito estufa. Na verdade, o óxido nitroso vem mais da combustão de elementos fósseis, como gasolina, diesel, carvão mineral, entre outros. E ele, na verdade, o óxido nitroso vai estar mais relacionado o quê? Ao mecanismo da chuva ácida. Ok? Então, esse item A, ele está falso. Item B. Quando queima combustíveis fósseis, o homem interfere no ciclo do nitrogênio, na natureza, propiciando principalmente a produção de nitritos e, em menor escala, nitratos. Falso. Tudo bem, na queima de combustíveis fósseis, você pode ter uma interferência do nitrogênio, mas falar em nitrito e nitrato, na verdade, isso aí está mais a ver com o mecanismo da nitrificação. O que é isso? É você pegar o nitrogênio do solo na forma de amônia e você convertê-lo em quê? Convertê-lo em nitrito e depois em nitrato, que, por sinal, o nitrato é o melhor nitrogênio a ser absorvido pelas plantas. Por quê? Porque ele está na forma aniônica, que ele pode ligar-se com o potássio e, assim, você tem o quê? Uma maximização de absorção de quem? Desse nutriente mineral para as plantas. Ok? Então, item B, ele está falso. Item C, embora se constitua no principal fator do aumento da concentração de gás carbônico atmosférico, a queima de florestas não compromete o equilíbrio ecológico. Falso. O Brasil, por exemplo, ele é responsável pela questão da acentuação de efeito estufa, tanto pela questão dos combustíveis fósseis, como atividade humana, como na pecuária, como também quem? Na queima das florestas. A queima das florestas, além de promover a emissão de CO2 atmosférico, ela vai destruir a cobertura da vegetação e, assim, você aumenta a reflexão de radiação infravermelha. E, com isso, você acentua quem? Você vai acentuar a questão de quem? Do efeito estufa. Tudo bem? Item D de dado. A poluição marinha por vazamento de óleo e o desflorestamento contribui para a redução da captação de gás carbônico por autótrofos fotossintetizantes encontrados nesses ambientes. Esse item é o item correto. Por quê? Porque quando você tem um vazamento de óleo, a primeira coisa que acontece é o quê? É perturbação da atividade fotossintética porque bloqueia a passagem de luz. E ao bloquear a passagem de luz, gente, o que vai acontecer? Você vai comprometer a atividade fotossintética. Comprometendo quem? Tem a base da T alimentar aquática ou T alimentar marinha. E, com isso, vai o quê? Vai comprometer severamente quem? A nutrição de outros seres que ali dependem. E quando você tira uma floresta, você também tem quem? Você está tirando um grande captador de CO2. Então, o item correto é o item de dedicação. Ok? Vamos para a quinta questão. Quinta questão, olha só, gente. Uma questão que, ó. Cheira a Enem. Tem cheiro de prova do sábado. Essa quinta questão. Não sai de casa sem ler sobre esse assunto, viu, turma? Uma novidade dos cientistas no combate à dengue, com a ajuda do próprio mosquito transmissor. Para os animais, o ato sexual é o caminho da perpetuação da espécie. Um objetivo primordial que está se invertendo. Pelo menos para o Aedes aegypti, um mosquito transmissor da dengue. Por meio de manipulação genética, uma população de machos criada em laboratório recebeu um gene modificado que codifica a proteína letal à prole. Quando esses machos cruzam com as fêmeas normais existentes em qualquer ambiente, transmite o gene à prole que morre ainda no estágio larval. A primeira liberação na natureza desses animais geneticamente modificados no Brasil foi aprovada em dezembro de 2010 pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. A linhagem deverá ser liberada no município de Juazeiro, no estado da Bahia. Como é que seria isso? Olha só, galera. O que foi que eles fizeram? Eles fizeram um recurso da engenharia genética. Eles pegaram os embriões do mosquito, conseguiram entrar no seu genoma e usando enzimas de restrição, que são tesouras biológicas, eles abriram em pontos específicos. E nesse ponto, ele colocou quem? Um gene que ele vai o quê? Vai bloquear a mudança do estágio larval do mosquito, fazendo que ele jamais saia do estágio larval e, consequentemente, ele venha morrer. Ah, então, esses mosquitos geneticamente modificados pela tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética, eles são lançados no ambiente, mas antes de ser lançados no ambiente, o que é que acontece com ele? Eles colocam um marcador fluorescente. Para quê? Para saber no meio quem é o mosquito nativo e quem é o mosquito geneticamente modificado. Dessa forma, esses machos, eles, como não são hematófagos, ou seja, como eles não vão atingir a espécie humana e atingir quem? As plantas, eles não vão transmitir a doença. E no meio, esses machos irão se reproduzir com as fêmeas, onde as fêmeas são hematófagas. Ao transmitir, ao se reproduzir com as fêmeas, nesse acasalamento, irão gerar quem? Embriões inviáveis e que vai gerar o quê? Uma queda abrupta da população de mosquitos na região. Quer dizer, a lógica do combate ao mosquito, as chamadas arboviroses, que são as doenças transmitidas para o mosquito. Conta aí, dengue, chikugunha, zika, a microcefalia e também a febre amarela, elas vão o quê? Vão cair drasticamente. Até bem pouco tempo, o que é que se fazia? Eles lançavam inseticidas para combater o mosquito. Agora não, o que é que eles fazem? Eles lançam mosquitos geneticamente modificados para se reproduzir com as espécies que ali estão presentes e com isso você vem o quê? Você vem destruir a população de mosquitos vetores dessa doença. Ok? Então, diante disso, vejamos as opções. Sobre a notícia, pode-se afirmar corretamente que os mosquitos, e tem A, transgênicos liberados do ambiente, irão se reproduzir e aumentar em número, substituindo a população original. Gente, esse era o grande temor. Ele não vai aumentar em número. Por quê? Porque ele está programado para entrar em extinção. Ele é um projeto suicida para a população do mosquito transmissor. Que quando ele se reproduzir com a fêmea, geram embriões inviáveis à reprodução. Entendeu? Então, esse item A está falso. Item B. Criados em laboratório, quando liberados do ambiente, irão contribuir com a redução do tamanho populacional das gerações seguintes. Esse item é o item correto. Aí tem uns dados, só para ter uma noção. Quando foi lançado na cidade de Jacobina, na Bahia, houve uma redução de 79% da população de mosquitos da região. Quando foi lançado no município de Juazeiro, da Bahia, houve uma redução de 80% da população de mosquitos. Certo? E depois eles foram o quê? Eles foram transferidos, foram autorizados a outros países a poder o quê? Se reproduzir. Está claro, moçada? Então, o item correto é o item B. Certo? B de bola. Tudo bem? Então, essas duas questões aqui. Aí, turma, eu queria que vocês batessem foto dessa imagem aqui, certo? E depois, quem puder acessar, vai ficar bem legal. Eu deixei um link que você vai ter acesso a slides, materiais e livros. Isso aqui, gente, é o meu material de data show que eu tenho, certo? E que vocês podem o quê? Pegar à vontade esse material. Esse link aí vai dar acesso a uma pasta de Dropbox, né? E nesse Dropbox você vai ter quem? Você vai ter PowerPoint, você vai ter livros, você vai ter material. Para exatamente o quê? Para vocês poderem complementar o estudo de vocês, ok? Deus abençoe vocês, gente. Um forte abraço, tá ok? O que eu puder ajudar, estou aqui para ajudar vocês, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Está todo mundo aí preparado para essa prova, sábado e domingo. Todo mundo teve excelentes aulas, né? Do projeto Academia Enem. E hoje, vocês estão tendo excelentes dicas com esses excelentes professores. Que sábado e domingo vocês vão lembrar muito da gente, ok? Pessoal, meu nome é professor Júnior Pinho, certo? Até aqui no TD, tem só uma trocazinha do nome, mas aqui no PowerPoint vai aparecer. E a gente vai dar dicas hoje muito boas para vocês que desejam fazer uma ótima prova. Todo mundo, né? E a primeira questão do nosso TD, ela fala sobre um assunto que nós vamos com certeza encontrar na prova do Enem. Que é meio ambiente. Qual é a prova do Enem que não caiu nada sobre meio ambiente? Meio ambiente está relacionado à química. Somente à química, pessoal, o meio ambiente está relacionado. Está relacionado também à biologia. Está relacionado à geografia. Está relacionado a várias áreas do Enem, né? Meio ambiente, certo? Então a gente vai passar aqui. Boa noite agora. Está aqui meu nome verdadeiro aqui no PowerPoint, ok, pessoal? Esse é meu nome. Quem quiser riscar aí e colocar o nome para depois lembrar. Valeu. Primeira questão. Falando sobre meio ambiente, um dos temas mais cobrados no Enem em todos os anos é a questão das chuvas ácidas, certo? Caiu, pessoal, bastante esse tema no Enem, chuva ácida? Sempre cai, né? Então vamos lá. A chuva ácida ocorre quando existe na atmosfera um número muito grande de dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio. Que quando em contato com a água, em forma de vapor, formam ácidos como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Esses ácidos nítrico e sulfúrico são ácidos moderados, fracos ou fortes? O que é que vocês acham? Ácidos fortes, né? É só fazer aquela subtraçãozinha, né? O número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Aí a gente já lembra outra matéria, né? Quando essa subtração dá zero, o ácido é considerado fraco, né? Quando dá um é moderado, quando dá dois ou mais, o ácido é forte, ok? Passando aí, formam ácidos como nítrico e sulfúrico. E quando a prova do Enem, pessoal, falar em chuva ácida, você já vai lembrar de dois elementos que estão sempre relacionados a ela. É o nitrogênio e o enxofre, ok? Chuva ácida faz lembrar o quê? Nitrogênio e enxofre, ok? Vamos lá. Um rio próximo de uma indústria apresentou uma forte queda do seu pH. O que é que significa pH cair, pessoal? É aumentar a acidez ou diminuir a acidez? Aumentar a acidez. Então, vamos lá. Provocado pela chuva ácida. Esse impacto ambiental foi ocasionado pela mudança da fonte de energia adotada pela indústria, que substituiu o etanol. Etanol, pessoal, é o álcool obtido da cana-de-açúcar. É um combustível natural. Por isso, ele provoca menos impactos ambientais. Então, pessoal, a gente trocar o etanol por quem aí dos itens para promover a chuva ácida? Biodiesel. Será que seria biodiesel? Biodiesel também, assim como o etanol, é um combustível natural, né? Ele vem de onde? De plantas oleaginosas, certo? Lembrando também que o biodiesel é feito da função éster, né, pessoal? Então, o biodiesel, ele não contribui para a chuva ácida. B. Hidrogênio. O hidrogênio contribui para a chuva ácida? Não, porque a queima de hidrogênio produz apenas água. No item C, a gente encontra óleo diesel. Óleo diesel é derivado de quem, pessoal? De um famoso combustível fóssil chamado petróleo, né? O óleo diesel também pode ser obtido através do xisto, né? Não sei se vocês já ouviram falar em alguma aula de geografia, é um combustível também fóssil, né? Então, o óleo diesel, pessoal, ele libera, assim como todos os combustíveis fósseis, tirando o metano, derivados de petróleo, eles liberam uma combustão incompleta, certo? Que provoca, devido à sua grave poluição, chuvas ácidas também, certo? E bastante poluição atmosférica. Então, o item que está relacionado aí à chuva ácida só pode ser o item C. O item D, energia eólica, é uma energia limpa, todo mundo sabe a energia dos ventos, né? E a energia solar também é uma energia limpa, né? Energia que utiliza a luz do sol, fotovoltaica, né? Ou energia solar. Então, a alternativa correta na primeira questão é o item C. Vamos rapidinho fazer a questão 3. Vamos pular aí, pessoal, para a questão 3. Campanha da Fraternidade Ecomênica de 2016 apresenta o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade e tem como lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr à justiça qual riacho que não seca. O objetivo principal é assegurar o direito de saneamento básico para todas as pessoas e empenhar-nos à luz da fé por políticas públicas e atitudes que geram, garantem a integridade e o futuro de nossa casa comum. A coleta e o tratamento de esgoto, de lodo gerado no tratamento, são atividades de grande importância para a saúde pública. No tratamento do esgoto, é necessário a remoção de sólidos grosseiros e areia. É necessário a remoção de sólidos grosseiros e areia. Sólidos grosseiros, assim como areia, estão em qual estado físico? Estado sólido. Então, qual é o processo, pessoal, que separa parte sólida e parte líquida de uma mistura? Que processo é esse? Na casa de todo mundo tem isso. Que processo é esse? Filtração. Então, só pode ser qual a alternativa? É o item B de Brasil. A destilação simples, ela é um processo que separa um sólido de um líquido através de aquecimento. O item C, levigação, aquele que usa a força de água, como é usado nos garimpos para separar metais mais leves do ouro. A destilação fracionada é usada para transformar o petróleo nos seus derivados, gasolina, querosene, óleo diesel. E a flotação, pessoal, é quando a gente coloca um líquido, como, por exemplo, pó de madeira e areia. Como é que eu faria para separá-los? Se eu colocasse água, empurraria o pó de madeira para cima e a areia para baixo. Então, esse exemplo seria flotação. Então, dentro do que a questão está especificando, ele está querendo um processo que separe partes sólidas de parte líquida. Que processo, o único processo que trabalha assim é o processo de filtração. Já que se falou sobre o tratamento de esgoto, vamos também lembrar outros processos importantíssimos do tratamento de água. Decantação, né? Que é onde o tratamento de água, o material sólido vai para o fundo. Já caiu a questão do Enem também falando sobre cloração, que é usado o cloro para matar micro-organismos na água. E também a floretação, que é usado para diminuir a quantidade de cáries na população. Ok, pessoal? Então, lembrem de todos esses processos que a gente falou. E eu espero que vocês façam uma excelente prova. e vocês agora vão ficar com o excelente mestre, professor Augusto Mello. Bom, pessoal, boa noite. Alegria grande estar aqui junto com vocês, Augusto Mello, física. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui algumas principais habilidades e competências do Enem. E dentro das questões que a gente colocou, eu vou escolher aqui duas para a gente começar a trabalhar. Bom, para começo de história, quando a gente dá uma olhadinha na ideia do Enem, os principais... Os principais assuntos que a gente tem aí na sequência, olha só, de 2009 a 2015, o assunto mais cobrado foi a parte de energia. 55 questões. Na sequência, a gente tem termodinâmica, eletricidade, ondulatória e assim sucessivamente. A ideia, eu vou escolher aqui dois assuntos desses, uma questãozinha de energia e uma questão de ondulatória para a gente dar uma trabalhada. Então, vamos começar, por favor, com a segunda questão. Parei. Só avançar aqui um pouquinho. A teoria dessas questões e o comentário, vocês vão encontrar no site do projeto. Então, todas as questões aqui eu coloquei com teoria e comentários. Deixa eu avançar aqui só um pouquinho para a gente começar a trabalhar. Eu vou começar, por favor, que a gente trabalhe com a nossa questãozinha. Segunda questão, ela está trabalhando para a gente um pouquinho de energia. Galera, eu fiz aí um infográficozinho para a gente dar uma lembrada no tipo de energia que a gente tem. Toda vida que eu tiver uma questão com velocidade, você leu a questão, ele falou para você de velocidade, você vai ter energia cinética. Então, a energia cinética é o produto massa pelo quadrado da velocidade sobre dois. Se você tiver energia armazenada, ela é do tipo potencial. Pode ser gravitacional, se você tiver altura, MGH, ou elástica, se você tiver uma mola. K, que é a constante elástica da mola, X ao quadrado, X é a deformação sobre dois. E a energia total do sistema é a energia mecânica, que é a soma da cinética mais potencial. A gente também pode dizer que essa energia mecânica é a potência vezes tempo. Quando eu tenho uma questão de energia elétrica, ora, essa energia elétrica ela vai ser usada em boa parte das vezes para fazer com que equipamentos se movam. um liquidificador trabalho, por exemplo. Então ela vai transformar a energia elétrica em mecânica. Então a gente pode pegar e emprestar dessa última equaçãozinha, que a energia é potência vezes tempo. Na nossa primeira questãozinha aí, avança o slide, passa o slide. Nossa primeira questão aí, ele está dizendo para a gente o seguinte, questão dois, por favor. A fonte de energia limpa está ganhando importância na matriz energética do país. O infográfico mostra a produção de energia no Brasil. Página 15, página 15, por favor. Beleza? Deu certo. Então vamos lá. A energia eólica no Brasil. Essa fonte de energia limpa está ganhando importância na matriz energética do país. O infográfico mostra a produção de energia no Brasil. Aí você tem aí a ideia do infográfico. E de acordo com os dados da produção de energia no Brasil, e sabendo que uma residência brasileira consome em média 156 kWh, hora. Quando ele te der potência vezes tempo, watt é a unidade de potência, hora é a unidade de tempo. Então você tem aí potência vezes tempo, ele está te dando energia. Então destaca aí para a gente, energia 156 kWh. Bom, isso aí por mês. Então no período que a gente tem de 30 dias. qual seria a quantidade de residências que poderiam ser abastecidas pela energia eólica gerada em uma hora de funcionamento? Galera, quando você dá uma olhadinha no infográfico, repara que tem essa partezinha dele, está pequenininho, mas se a gente ampliar um pouquinho, a gente está vendo aí a produção de energia eólica. Então dentro do infográfico, quando você pega o infográfico inteirinho, nesse trechinho do infográfico, veja só, a gente tem 6.250 megawatts. Mega, 10 a sexta, um milhão. Então esse valor é o da energia eólica. Ora, então o que a gente vai fazer? Energia vai ser o número de equipamentos que eu vou ligar vezes a potência desse equipamento vezes tempo. Substituindo os dados que a gente tem, energia, 6.250 mega, mega é o prefixo 10 a sexta. energia que você tinha, 156 kilowatts, quilo, 10 a terceira. E intervalo de funcionamento, ele pede para você colocar em uma hora de funcionamento. Fazendo essa continha, você está achando aí o que? 40.064 residências. Colocando isso em notação científica, 4 vezes 10 a quarta, o que daria para a gente a alternativa B de bola. Então, questão de energia, esse tipo de questãozinha para que você calcule energia, é muito comum. E, é a energia. Você vai perceber que a questão fala de energia porque vai vir a unidade watt, hora ou joule, N, é o número de equipamentos, pot, seria a potência que é dada em watt, e o tempo que você vai usar em horas ou segundos se a energia estiver em joules. Então, primeira questãozinha, nossa questão 2, fazendo a substituição, você tem como resposta letra B. Bom, eu vou te pedir agora para a gente ir na terceira questão. Terceira questão, a gente está falando um pouquinho de ondulatória. Então, vamos lembrar um pouquinho o som, não é? A acústica é a parte da física que vai estudar o som. Professor, e o que é som? Som é uma forma de energia, portanto, a gente chama que é uma onda, ela exige um meio material para se propagar, daí a gente fala que ela é mecânica, o som não se propaga no vácuo, na ausência de material. Esse som, ele vibra na direção em que vai se propagando, dá uma olhadinha na animação. Você está percebendo que fica o movimento das partículas para frente e para trás. Isso é uma onda longitudinal. E o som se espalha por todo o ambiente, comprimento, largura e altura. Então, é uma onda tridimensional. Quando a gente tem o nosso ouvido humano, nós costumamos ouvir sons que vão com a frequência mais baixa de 20 hertz, é aquele som mais grove, até uma frequência de 20 mil hertz, que seria o nosso som mais agudo. Então, a gente escuta do quê? Do 20 ao 20 mil hertz. Antes de 20 hertz, professor, infra-son. Após, 20 mil. Ultra-son. O infra-son são ouvido por alguns animais. Então, por exemplo, você tem às vezes em casa um cachorro e o cachorro está lá de noite e fica com a orelhinha em pé e você fica o que será que ele está ouvindo? É fantasma? Não, ele está ouvindo um barulho que se propaga em grandes distâncias que é o infra-son. Indaudível para a gente, mas perceptível para ele. Bom, quando a gente tem um som, como ele é uma onda mecânica, quanto maior a concentração de matéria, mais rápido ele anda. Então, o som é mais rápido nos sólidos e vai decaindo a velocidade até chegar nos gases. Quando a gente tem um som, tem três qualidades fisiológicas que interessam para a gente. Primeiro, altura. Altura está relacionada à frequência. Quando a gente fala que um som é alto, é quando ele tem muitas oscilações, é um som agudo. Quando a gente fala que o som é baixo, ele é um som grave. Nenhuma relação a ver com volume. Altura na física é grave e agudo. Grave, baixo, agudo, alto. Timbre. é a propriedade que permite com que você diferencie as várias fontes musicais. Então, essa minha voz de batata quente na boca, onde você ouve, você vai reconhecer. É o meu timbre. O som de um violão de um som de piano. Toda vida que tiver timbre, vai ter que estar a palavrinha harmônico. Então, você vai destacar para a gente que timbre está relacionado a harmônico. Se tiver no texto a palavra harmônico, isso é timbre. E para encerrar, o volume do som que a gente chama de intensidade. está relacionado com a amplitude. Quando eu tenho um som de grande volume, a onda é bem alta, a amplitude é alta. Quando eu tenho um som de pequeno volume, ela é uma onda mais baixinha. Bom, o que mais que a gente vai lembrar? Nível de intensidade sonora. Silêncio, zero decibel. Linear da dor, a gente teria o correspondente a 120 decibéis, que dá um ótimo por metro quadrado. no som, um dos fenômenos que a gente tem básicos é a reflexão. A onda encontra um obstáculo e volta. Normalmente, a gente precisa de um décimo de segundo para entender e compreender aquilo que foi dito. Se a gente começar a falar muito rápido e me dando uma palavra na outra, você talvez entenda, mas não compreenda. Por quê? Eu não dei esse tempo de permanência. Foi o que eu falei agora. Se eu começar a falar muito rápido, talvez você entenda, mas não compreenda. Porque eu não te dei esse tempo de permanência. Então, se o som encontra o obstáculo e volta em menos de um décimo de segundo, a gente vai falar que você está tendo reforço. Você vai ouvir o som mais forte. Se por acaso, a última sílaba só ficar intensificada, a gente tem a reverberação. É o que está acontecendo aqui nesse auditório. observa no ginásio que quando eu falo a minha última sílaba acaba repercutindo. Então, esse é o exemplo da reverberação. E quando você escuta o som totalmente, o intervalo de tempo é a partir de um décimo de segundo, nós temos o eco. Batimento é quando a gente tem uma interferência de duas ondas próximas. Para que eu tenha o batimento, é preciso que essa diferença seja de até 10 hertz. Então, no batimento, você fica tendo uma onda que vai dar uma interferência forte, um som forte e ao mesmo tempo baixo. Como se fosse a ideia da microfonia. É um zumbido onde você tem o destaque do barulho e a diminuição do som útil. Quando a questão de falar de batimento, pessoal, é só fazer a diferença de frequência. Então, se eu tenho um som de 100 hertz e um de 102 hertz, quem é a frequência de batimento? Dois. 102 menos dois. É só fazer a diferença. Então, pintou o batimento uma menos a outra. Na sequência, põe esse videozinho aí para mim, por favor. Querido? O vídeo. Queria que você desse uma olhadinha nesse vídeo, por favor, que ele está exemplificando a ressonância. O que é isso? O que é isso? A imagem que você está acompanhando aí é a ressonância da ponte de Tacoma, uma ponte que em 1940 nos Estados Unidos ela caiu, a agitação do vento fez com que as cordas começassem a vibrar e a vibração dessa ponte fez com que ela, apesar de ser de concreto armado, ser uma ponte de cimento, ela começou a se contorcer como se fosse de borracha até cair. Bom, o vídeo que eu queria te mostrar está meio complicado pelo fato do tempo, mas vamos lá. A ideia vai ser o seguinte, enquanto ele está preparando ali a ponte de Tacoma para você ter uma noçãozinha. Olha só a ponte de cimento, concreto armado, ferro e aço e a ponte se contorcendo devido ao fenômeno da ressonância. Professor, quando é que eu tenho ressonância? É quando duas ondas de frequências iguais se cruzam. O resultado é que a amplitude vai aumentando cada vez mais. A onda começa a vibrar de pouquinho até entrar o colapso da matéria. Então, a ressonância seria quando a gente tem ondas iguais vibrando. E, efeito Doppler, a variação que você tem do som quando você tem movimento relativo de aproximação ou afastamento. então, toda vida que você está chegando perto da fonte, você vai ouvir o som mais agudo. Toda vida que a fonte está se afastando, você vai ouvir um som mais grave. Esse é o efeito Doppler. Então, a frequência ouvida é a frequência da fonte que multiplica a velocidade do som mais a do observador na aproximação menos no afastamento inverso a velocidade do som mais fonte. Bom, vou então te pedir para a gente ir para a nossa questão. A empresa Soundglauser, depois de uma campanha de sucesso, ela ganhou o dobro da quantia que pediu e ainda faltou 28 dias para o seu fechamento. Ela anunciou hoje a sua caixa de som unidirecional chamada de Snap e ela será lançada em fevereiro de 2015. A tecnologia consiste em utilizar um som ultrassônico para carregar as ondas sonoras em um corredor reto em direção ao ouvinte, fazendo com que outras pessoas ao seu redor não ouçam nenhum barulho. Como explicado na imagem, abaixo as caixas de som normais distribuem o som de uma maneira mais abrangente, permitindo que várias pessoas ouçam e que as ondas sonoras batam em seus objetos presentes na sala. A Snap por sua vez envia o som diretamente para o ouvinte especificado. Eu queria por favor que você destacasse para mim esse diretamente. ou envia o som diretamente. Então, deixa essa partezinha do envio som diretamente destacado. Pessoal, dá uma olhadinha nas duas imagens. Habilidade 17 do Enem. Você confrontar informações através de tabelas, gráficos e imagens. Perceba que quando eu estou aqui no restinho da questão, ele diz dentre as vantagens da Snap em comparação com uma caixa de som regular de mesma especificação podemos destacar um ganho de se você observar a intensidade do som o barulho ele é a potência dividido pela área enquanto a caixa comum espalha o som numa área bem maior a caixa Snap bota o som numa área menor. Ora, quanto menor a área maior a intensidade então o que é que se ganha com essa caixa? Intensidade é parecido com a ideia de você estar com fone de ouvido se você está ouvindo o som com fone de ouvido ele coladinho no ouvido o som está bem forte aí você afasta um pouquinho de ouvido baixa violentamente o que é que baixou? Aumentou a área então como a área ficou muito grande a intensidade diminuiu quando você cola o fone no ouvido a área ficou menor menor área maior intensidade você ouve o volume maior tranquilo? Galera eu gostaria de continuar bastante aqui com vocês mas o tempo já está meio extrapolado eu tinha 5 minutos eu acho que eu tomei bem mais do que isso eu agradeço muito a honra de estar aqui com vocês vou estar torcendo pela aprovação e não esqueça de entrar no site do projeto e avisar da aprovação de vocês a gente fica muito feliz com esse resultado isso é muito importante para o nosso trabalho obrigado uma boa noite um abraço grande para vocês e aí Obrigado.